Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fala, oi pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal! Senta! O que você tá fazendo? O que você quer? Ai não, senta aqui no colo da mamãe que a mamãe vai contar uma historinha pra você. Tá bom? Bom meninas, hoje eu tô aqui no quartinho da Lorena pra fazer esse vídeo pra vocês e pra falar pra vocês a importância do não na vida dos nossos filhos. Como vocês viram na imagem, o não sempre tem que vir com uma outra opção pra criança. Eu vou falar pra vocês sobre a experiência que eu tenho com a minha filha. A minha filha tem um ano e quatro meses e o não sempre esteve na vida dela a partir dos sete meses de idade quando ela começou com as curiosidades, querendo pegar, achando engraçadinho isso, achando engraçadinho daquilo. Então eu sempre falei o não pra Lorena, desde pequenininha. Muitas mães falam que os filhos não entendem, né? Ah, muito pequenininho, não entende. Mas eles entendem sim porque eles são muito inteligentes. Eu tô tirando, eu tô falando pra vocês, gente, a experiência que eu tenho com a minha filha. A criança, sempre quando ela recebe um não, ela tem a tendência a fazer birra, pegar as coisas, jogar no chão, porque na verdade os sentimentos delas estão muito ainda aflorados, né? Elas não têm noção do que é certo, do que é errado. E pra ela, muitas das vezes, subir num sofá, ela não tá fazendo arte. Nós que somos pais, né? Mães, a gente vê a criança subindo no sofá, a gente chama atenção, a gente quer tirar. Mas pra ela não passa de uma brincadeira. Então, sempre que você falar um não pro seu filho, dê pra ela uma outra opção. Se ela tá subindo no sofá, com a Lorena, eu faço assim, ela sobe no sofá, começa a pular, eu vou lá, falo, filha, aí não, aí não é lugar pra você. Mas eu pego ela no colo, vou no cantinho, que pode falar aqui, olha que legal esse cantinho, e brinco com ela. Isso é bom também, que a gente começa a ter aquele contato com os nossos filhos, né? A gente começa a criar um vínculo com os nossos filhos, né? E isso é bom pra eles também. E quando ela começa a fazer aquela birra, que eu falo, olha, você não vai, não mexa aí. E ela começa a mexer, começa a fazer aquela birra, é difícil, né, gente? Às vezes a gente quer, a gente pensa, muitas das vezes, ai, deixa, é bom que faça logo, porque eu não quero ouvir birra. Mas isso aqui em casa não funciona assim. Ela começa a fazer a birrinha dela, eu pego ela, coloco no canto, eu ignoro o choro, eu ignoro, às vezes, quando ela tá se jogando no chão, eu ignoro tudo isso. Eu deixo ela no cantinho dela, ela começa a fazer a birra dela, eu simplesmente olho pra ela bem firme e falo, desse jeito nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? E ali ela fica sozinha, eu viro as costas e saio, e com o tempo, às vezes, não dá nem um minuto. Ela já para o chorinho e vem atrás de mim. E é lógico, né? A gente aqui, amanhã, a gente acaba adulando, a gente acaba pegando no colo. Mas aqui em casa tá dando muito certo, eu acho que o não é muito importante na vida da criança. Lembrando, gente, que eu tô passando pra vocês uma experiência que eu tenho, eu como mãe, tá? Eu não sou estudada, eu não entendo muito do assunto, mas são técnicas que eu uso dentro da minha casa e que dá muito certo. Lembrando que é bom você impor regras, você falar pro seu filho o não. Por quê? Porque tudo que ele faz na sua casa, ele vai fazer na casa do seu vizinho, ou na casa de uma avó. E é muito chato você pegar o seu filho e você levar na casa de um vizinho e ele subir no sofá, ele riscar as paredes, ele ficar pulando, porque às vezes a mãe, por medo de magoar, achar que não entende, deixa a criança fazer tudo o que ela quer. Aí, quando você vai num lugar que não pode fazer, você quer corrigir. Aí fica um pouco difícil, porque a criança, ela não vai entender que ali não pode. Por quê? Porque ela faz na sua própria casa. Então, tudo que os nossos filhos fazem na nossa casa, eles vão fazer na casa do vizinho, ou na casa de um tio, na casa de uma tia. Então, o não, ele é muito importante na vida das nossas crianças. E o não vai ajudar a criança a amadurecer, né? Eles vão ser adultos conscientes do que pode e do que não pode. E sempre acompanhado de um não, faça pro seu filho, traga pra ele uma opção. Então, filho, você não pode riscar a parede, mas dê pra ele um caderninho. Olha, filho, aqui você pode riscar. Filho, não suba no sofá, mas pegue o seu filho, leve no quintal, ou leve num cantinho. Fala, olha, filho, ali não é lugar pra você, mas aqui você pode brincar. E aproveita também e brinque com o seu filho, né? É muito bom você criar esse vínculo com a sua criança. Eu faço isso na minha casa, tá dando muito certo com a Lorena. Ela tem um ano e quatro meses, então muita coisa que eu falo pra ela, ela entende, né? E eu acho que pra idade dela, ela é muito inteligente e me entende corretamente tudo que eu falo pra ela. E quando eu falo pra ela, não faça isso, ela sabe que não é pra ela fazer aquilo. Mas ela sabe também que eu vou dar uma opção pra ela fazer uma outra coisa. Bom, gente, espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Lembrando que essa é uma técnica que eu uso na minha casa, né? Então, em casa, ela tem certos limites que eu não gosto que ela faça. Mas quando eu saio com ela pra um outro lugar, ela também, ela entende que lá também não pode fazer. Mas isso por quê? Porque o não tá sempre presente na vida dela, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Fui! Se inscreva no canal.